Fala ai galera, olá a todos, eu sou o Inseto Games, soltando mais um vídeo para vocês Quase que o vídeo passado ia ser o último vídeo Agora vamos tentar fazer esse caminho aqui Só ver se tem Não pode ter portas abertas Porra, só um Esperei A madrugada toda para vir Muito bom Mas tá bom né O que importa é vir O casting atrás é que segundo a galera, durante um verão, no caso, as carnes secam mais rápido Não estou vendo muita diferença não, principalmente para essa daqui gente Ela leva dois dias, essas carnes grandes Opa Fez isso, a gente troca Certo Certo Rabanete E ai Não, não Vou tentar duplicar esse daqui O que nesse momento é o mais importante Bora Para de, demora Colou Colou Muito bom, parabéns Muito bom, parabéns Aqui nesse Aqui nesse Rain of Giant Ele é muito mais apelão Cara Pelo Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi Eu estava levando dano Mede calor Mede calor Só em eu estar perto do cachorro de fogo Não era nem questão de Pelo que eu entendi E foi isso Não era nem assim a questão Ah não, é porque só perto de estar Não, é questão só de estar perto Do Do cachorro Eu preciso disso Porque eu vou dar umas Eu preciso abastecer, né Deve até o cocô deles Não tem problema não Nossa Só porque eu ia pegar Só porque eu ia pegar Estou cheio de bífagos então Que susto Susto, cara Achei que estava começando a pegar fogo as coisas aqui Nossa Pera, pera, pera aí Tira 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 Me Tira Então Tira Vou recuperar os paredes que eu preciso agora Pronto Não tinha nem percebido gente Dona-se, bora-bora Bora-bora-bora Sede aí Como eu estou muito acostumado a jogar o Together Eu nem sei o barulho aqui da Dragonfly Como que eu sei qual é o rugido dela Não sei se as carnes ali secaram já Eu tenho um cavão aqui Pode ser É Eu não fiz que eu pego já Ah Aliás essa pólvora não é bom estar aqui né Bora Bora O que eu tenho mais que fazer gente Vou tirar essa pólvora daqui Porque eu sinto que ela pode disparar a qualquer hora Vamos lá 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 filho Ele não vai cara Esse pássaro está de brincadeira com a minha cara Que caceta gente Desdrama Desdrama cara Isso daqui toda hora A gente que não quer E começar a plantar outras coisas Se nascer nasceu Se não nascer dane-se Brincadeira cara Tanto de tentativa que eu já fiz aqui gente Brincadeira cara Beleza Vou secar aqui rapidinho Tá, só que eu vou tocar para você Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queira Passar, não sei Não é para tanto Certo Porra E me lave um pássaro desse aqui Isso Isso Certinho Tá certo 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 Vamos lá. Belezinha Nem vou trocar de pedras por enquanto porque Já vai virar o dia aqui, quer dizer a noite Cara, ainda assim eu estou achando mais sossegado Bem que eu estou ficando só na base, né Mas está mais sossegado que o inverno Deixa eu ir aí, entra De noite é injusto Acho que é engraçado que no Together gente, olha só Ele tem uma luzinha, esse negócio Você pode usar como luz Já aqui não Olha ele querendo queimar uma maratona ali Flota de baú O negócio aqui está tenso gente Por isso foi bom eu ter tirado o negócio aqui gente Será que tem alguma coisa aqui para posicionar? Olha Olha Eu não gosto disso gente Do... Ele... Ele não mostra onde alguma coisa pode pegar fogo Ele vai vir dando pra caramba aqui Vamos lá Não dá de confiar né Então... Ele... Ele vai vir... Ele vai vir... Ele vai vir... Ele vai vir... isso que eu acabei de sair de uma fogueira da hora só que não tem essa não gente, fogueira da hora não quando é para pegar fogo, pegue e fim da história isso protege ainda um pouco mais um 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 Os que eu não ligo muito Só que agora eu vou esquecer um pouquinho, tá? As carnes, qualquer coisa, eu... Eu curo durante a manhã, olha essa tarde, gente, nossa senhora, né? Acabou o fato de que algumas coisas não pegam fogo por eu estar próximo, né, gente? Vamos fazer mais uma comida que eu ainda não tinha feito Você vem aqui... O nosso picolé E para quem está no verão... Maravilhosa essa comida, gente Deixa eu dar uma olhada, gente Caraca, será que eu consigo chegar até o azul, gente? Será, meu? É... Acho tão arriscado, gente Então, temos aí, ó... O nosso picolé de melancia E essa eu vou guardar aqui dentro mesmo, dame-se Tô nem aí Não pretendo mais Eu vou tentar me arriscar, gente É... Vamos fazer então mais um Que aí... Com mais um eu consigo me arriscar E essa trofa que eu cansei, gente Vai com a clássica receita mesmo, ó... Que é essa daqui, ó... Dane-se Eu não vou ficar toda hora dando para esse pássaro Me transformar aí de novo A mesma semente Você planta, 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 planta E não dá essa dragon fruit Então... Tá aí, ó... Contador de comida Já temos mais duas Eu vou fazer então agora o seguinte Vamos desligar E eu vou levar Com certeza Eu não levarei Nossa, eu tô com tentáculos aqui, gente Agora que eu percebi Pra nada Tira você Se eu tô sem espaço, pô Deixa eu ver se eu sei fazer Eu sei só que é bom andar com nitro, né? Então... Vamos lá, gente A Tota Escamosa aqui é mais para... No caso... Recuperar a vida Se caso acontecer um... Der um ruim Nesse passeio que eu tô tentando fazer, gente Eu tô tentando Fazer as comidas da Cockpot Para isso Eu sou obrigado a ir Lá na área do deserto, né? Tô fazendo assim como a série do One Starve Together Tentando fazer todas as comidas, né? Por isso que inclusive eu tô usando Esse daqui do Cyclops Que ele é melhor Ele protege um pouco mais A vantagem do outro É que ele me recupera a sanidade, né? Deixa eu estar longe ainda É... É... É uma boa... Senhora caminhada Vem pra trilhinha aqui Já quebra o galho Que eu vou ter que passar muito provavelmente É... Fora da base Certo Certo Tem que ver onde que eu consigo... Um tá aqui já Beleza Tentar pegar mais algumas Vamos... Isso daqui Ele me resfria, gente Essa melancia Esse picolé de melancia no caso, então Tanto que no inverno, gente Essa é uma comida que eu sempre falo Não faça Solta essa bosta, por favor Vou tentar Vocês sabem qual é o probleminha aqui, né, gente O outro probleminha que nós temos aqui Entenderam? A minha pétala tá branca Se isso daqui funcionar igual o O inverno, ela vai ficar Amarela daqui a pouco Que no inverno ela tava Ficando gelada Então o meu medo É... vou até soltar ela, tá, gente Não vou nem ficar com ela dentro de mim Se não Vou levar um Fatality aqui Daqueles Boa, agora tem que guardar isso aqui já Certo, então... Olha, tem uma comida aqui Com isso nós vamos fazer mais uma comida Cropote Que é a salada de flores Beleza? Então por isso que eu fui lá Só por causa disso, gente Na moral, hein Agora tem uma roupinha aqui, gente Que... E essa é a comida melhor Pra recuperar o coração Tá, gente Ah, nossa Nossa, faltou um, então Eu precisaria de cinco Então eu vou deixar pra lá, gente Na moral Tá doido Então é uma boa comida Porém Ela estraga muito rápido Muito rápido Muito rápido mesmo Porque ela é uma flor, né, gente Então... Não tem muito o que fazer, né Mas eu fui lá só pra isso, gente Era só pra isso mesmo Que eu acabei Indo pra lá Eu vou guardar você aqui Por hora não há necessidade Porque só dá de fazer Fazer ela durante o verão, né Que é quando ela aparece Então Já estamos ok aqui E no mais Vou encerrando o vídeo por aqui, tá, galera Se gostaram, já sabe Deixe seu like nele Se inscreve no canal Isso não ajuda muito Comente aí o que vocês acharam E nos encontramos com Nossa próxima parte Que é provavelmente Quando a Dragonfly chega Então Até a próxima Falou Tchau, tchau